A gente está aqui na entrada principal do Congresso Nacional, por onde entram as autoridades, o presidente Jair Bolsonaro deve chegar a qualquer momento, ele que vem entregar pessoalmente aos deputados a proposta da reforma da Previdência para os militares. 100 instituições de ensino de 20 países participam da edição deste ano do Salão do Estudante, que vai percorrer sete capitais brasileiras, oferecendo cursos em diversas áreas, cursos que vão desde idiomas até pós-doutorado. A expectativa para este ano é de que 40 mil pessoas vão visitar o Salão do Estudante, em busca de uma vaga para estudar no exterior.